O que é ser um ator? O Estúdio Escolar de Atores nasceu da necessidade de se pensar o ator, de se entender que ator é esse e que função ele tem hoje. Na virada de uma nova cultura que está chegando, de novas possibilidades de entender essa cultura, que cultura é essa? A cultura digital. Nós, até então, estamos vindo de um processo completamente analógico, nós, seres humanos. E esse ator, que começa a se pensar como um criador, um produtor, um realizador das suas próprias vontades, que vontades são essas? Que sonhos são esses e por que eu, como um ser, resolvo atuar? O que significa isso? A cultura digital nos coloca frente a uma possibilidade não só de recebermos, mas de produzirmos ao mesmo tempo, agora e por um número muito grande de pessoas. uma grande revolução, um pensamento que não é linear, um pensamento que é fragmentado, mas que, ao mesmo tempo, ele transcende as barreiras desse espaço, o espaço que eu estou, o espaço presente. Esse ator, que hoje não está mais numa cena única, ele está em múltiplas cenas, múltiplas plataformas. Quais são essas possibilidades desse ator? Estude a escola de atores e o ator na era digital.